Música Nós vamos para o Bienal com a editora Ébora Oi pessoal, plena quarta-feira e aqui estou eu na Bienal do Livro para saber tudo o que está acontecendo por aqui hoje O papá Rebeca e a Victoria, elas vão autografar aqui o livro delas Música O livro ele trata de uma relação entre dois amigos de infância que eles se apaixonam e o livro ajuda demais Eu gostei do livro porque ele não mostra um LGBT, como se diz, sujo, sujo, entendeu? É algo puro, é algo entre dois amigos e é algo que eu vejo na minha vida Tipo, você se apaixinar pelo seu melhor amigo é uma coisa totalmente normal, entende? E eles descobrem o amor, não tem nada malicioso, é uma coisa totalmente pura e linda, é muito lindo Eu gostaria de saber que ainda hoje é muito presente os autores são inacessíveis Então gostaria de saber de vocês o quanto isso influencia vocês serem acessíveis aos leitores O quanto influencia para o sucesso do livro Acho que eles vão concordar comigo que a diferença, especialmente para a autora nacional é que a gente já tem a primeira barreira que é você é brasileiro E existe uma síndrome de vida lata nesse país que Jesus me abana É muito difícil Uma vez eu visitei uma escola, eu faço muita palestra em escola Então assim, eu fui à minha escola e fiz a minha palestra E eu falei, ah, eu sou escritora? Aí uma menininha que devia ter, sei lá, 11 anos Ela levantou a mão e falou assim, você é escritora? Eu falei, sou Mas você não está morta Então para ela, se eu quisesse escrever eu tinha que ser meu chá de Assis Eu tinha, sabe? E ela entender que eu estava ali no colégio dela falando com ela e abraçando ela Foi uma coisa muito assim, uma surpresa muito grande Assim, uma coisa que eu tenho visto nesses dias de semana da Bienal É que essa faixa da garotada de 12 até 15, 16 anos Eles têm uma ideia de que a gente é introcável Que a gente devia estar num portinho de cristal E só aparecer quando eles falassem assim Não, eu vi aquele livro, então agora ele pode aparecer Então, quando eles nos veem Eles acham que é uma coisa tipo assim Oh! Esse carinho que a gente recebe com eles É uma coisa única, é uma coisa muito especial Então, eu quero pedir para vocês aqui Que forem autores, inclusive os que estão aqui na mesa Nunca deixem de dar atenção para leitor Porque eu já estive no lugar deles Já estive no lugar deles E é horrível você ficar horas na fila, horas, horas E você chegar na hora, a autora fala Ai, estou cansada, não vou mais atender E ainda pior é que aquele tipo de autor Que ele só faz um rabisco Que você não entende nada Eu acho que é muito ruim essa coisa da inacessibilidade Não sei se isso é uma palavra Mas assim, quando a gente escreve o livro A gente quer que o leitor leia Quando o livro está à venda A gente quer que o leitor compre E depois que o leitor leia A gente quer o feedback Quando ele quer um autógrafo Alguma coisa a gente não vai querer dar Então eu acho tipo É, exatamente É muito mais que obrigação Uma coisa muito bacana Uma coisa muito engraçada É que, por exemplo Quando a gente vai assinar o Mais 1 Eu e Augusto A gente costuma tirar foto Colocar ou no Snap ou no Instagram Qualquer lugar A gente tira foto E o pessoal fica Meu Deus Eu vou aparecer no Snap de vocês Eu vou aparecer no Instagram de vocês E tipo assim A gente não está no de vocês? Então vem também, pô É, acho que essa é a É a grande questão Tratar de igual para igual, sabe? A gente escreveu um livro E você também tem outras mil qualidades E outras pessoas tem outras mil qualidades Que podem ser admiradas E tal Todo mundo aí Todo mundo é igual Então eu trato mais ou menos dessa forma Na história do Lucas e do Bernardo Então, na verdade não A gente sempre Desde que a gente se conheceu A gente teve uma amizade muito rápida E eu acho que o que mais tem De Lucas e Bernardo Em nós dois É essa questão da amizade muito forte Que desde que a gente se conheceu Foi tipo quase instantâneo Tanto a vontade de começar a trabalhar junto e tal Obrigada, viu? De novo, gente Volto aqui com a dona Valdirene Letícia e Roberta O que você está achando da Bienal? Maravilhoso De verdade Os estandes lindos Super bem produzidos Assim, bem estimativos Estou achando assim, fantástico A gente vem sempre, né? Todos os anos nós costumamos vir Mas esse ano aqui está assim Muito gostoso Muito bom E aí, Letícia Muito bom O que você achou mais legal da Bienal? Ah, eu achei tudo legal E vocês compraram bastante livros? Muitos Muitos livros? Muitos Livros infantis Livros infantis Histórias Brincadeiras De adultos Vou dar um livro Eu vou te dar Mas a senhora também está convidada a conhecer E daí Pode fazer a leitura dele Aqui tem o marcador do canal Aí vocês dão uma olhada lá Que aí eu vou disponibilizar lá O seu nome é? Felipe Felipe, muito prazer Muito obrigada Obrigado Valeu, obrigada Estou aqui no espaço da Astral Cultural Com a Michele Com a Bianca Elas são de São Paulo E agora a gente vai fazer o mapa astral delas E a gente não, né? O João Bidu Ele é o responsável Aí vamos mexer aqui no computador Para saber o mapa astral delas Quarta-feira Muitas atrações legais Valeu muito a pena ter vindo Valeu, galera Tchau, tchau Até mais